Adotar é mais do que uma escolha, é um ato de amor. E a preparação para esse momento que tantos pais e mães do coração esperam, faz parte do processo de adoção. Mato Grosso conta atualmente com 55 crianças aptas à adoção. E para que elas possam realizar o grande sonho de ter um novo lar, uma família, os pretendentes à adoção têm que fazer o curso preparatório. E a pandemia não é empecilho para quem tanto deseja encontrar o filho. Vinícius e o marido, João, fazem o curso de forma virtual. Com esse curso de Amparo, a gente teve uma amplitude do que é a adoção. Tirou muitas dúvidas, auxiliou bastante a esclarecer algumas coisas que a gente não sabia sobre a adoção. E aí a gente acabou aprendendo. Então hoje a gente está mais preparado ainda para adotar do que antes. Giovana e Eduardo pensam em adotar duas crianças. O casal, que mora no interior de Mato Grosso, já passou pelo curso online. Além de tirar as dúvidas para nós, facilitou muito por fazer através de uma plataforma virtual. Porque a gente está quase 500 quilômetros da capital. E para nós ia ficar difícil esse deslocamento para fazer o curso presencial. Então, assim, abriu um leque de oportunidades. O curso para adoção online é uma parceria entre o Judiciário de Mato Grosso e a Associação Mato Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, a Ampara. Esse ano o Tribunal de Justiça ampliou a nossa parceria e nos permitiu abrir para o Estado do Mato Grosso esse curso, a possibilidade de todos os pretendentes do Estado realizarem o curso de forma remota. Para isso, o pretendente que deseja adotar pode procurar no site da Ampara e fazer a sua pré-inscrição e aguardar a próxima atua. E os grupos de apoio à adoção auxiliam muito com as experiências dos pais que já passaram por esse momento, por essa experiência. Isso facilita muito para os novos pais, para os pretendentes, entender como é que é a reação da criança, entender o que eles podem sentir e lidar com a situação de forma mais fácil. Então, ele é muito importante. Ele nos auxilia muito. Legenda Adriana Zanotto